Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Coffee Tag, eu sou o Leonardo. Hoje vamos falar aí, galera, de um tema que está cada vez mais relevante. Programação e lógica computacional para crianças e adolescentes. É isso mesmo. Vamos explorar aí como esses jovens podem começar no mundo da programação, quais ferramentas e tecnologias eles podem usar e, claro, qual impacto que esse aprendizado pode ter no futuro deles. Se você está pensando em iniciar na área ou apresentar isso ao seu filho, alguma criança, fique com a gente até o final desse vídeo que a gente vai falar sobre isso. E para começar, a primeira pergunta que fica, que é a pergunta de um milhão de dólares, como eu diria Silvisa. Então, para começar, galera, acho que vale a pena a gente perguntar do porquê programar e porquê aprender programação. Beleza? Bom, cara, hoje em dia, programação é uma habilidade tão essencial quanto ler e escrever. Não estamos falando apenas de formar futuros programadores, mas de desenvolver o raciocínio lógico, resolução de problemas. E, assim, aprender a programar também, galera, ajuda crianças e adolescentes a se sentirem preparados para o mundo digital. Beleza? Saber como o computador pensa, dá a eles superpoderes de entender e interagir com a tecnologia que, hoje em dia, está em toda a parte. Principalmente com os avanços da inteligência artificial. E aí surge aquela pergunta, a gente falou do porquê programar, beleza? E vem a outra na sequência, já que é, tá, beleza, porquê programar, eu entendi. Mas e aí, onde eu começo? Onde começar? Beleza? Ok, digamos aí que temos ouvintes aí que estão assistindo esse vídeo agora, ouvindo, que é ensinar a programação para crianças, mas não sabe por onde começar e qual que é o primeiro passo, hein, beleza? A primeira coisa, galera, é começar de forma divertida e acessível, beleza? Programação, cara, não precisa ser um bicho de sete cabeças. E hoje em dia, graças aos avanços da tecnologia, existe linguagem e plataformas, ali me enrolando, existe linguagem e plataformas especificamente criadas com foco aí em iniciantes, beleza? Como exemplo que eu vou deixar aqui para vocês, vocês pesquisem, por favor, pesquisem depois, que é o Scratch. O Scratch, galera, é uma linguagem de programação visual, beleza? Onde você monta blocos de códigos e com ele as crianças aí podem criar animações, jogos simples, histórias, interativas, ou seja, eles vão ter entendido como que funciona a programação de forma divertida, beleza? Além disso, o Scratch aí, ele é incrível, ele tem uma interface bem colorida, tem blocos de arrastar e soltar, e permite aí que crianças, a partir de sete anos, comecem a programar e sem ficarem assustadas com aquelas complexibilidades de código que a gente tanto vê em filme, principalmente quando envolve hackers em filme, que você vê aquele prompt preto subindo, aquele tanto de letrinha misturado com o número e etc, beleza? Outra opção aqui, eu falei do Scratch, né? Outra opção que eu vou deixar para vocês aí é o code.org, né? É o code.org, é uma plataforma com jogos e desafios de programação, é super intuitivo, ensina os conceitos básicos com tutoriais e totalmente gratuito aí, né? Que torna aí a experiência muito envolvente, beleza? Então é bem legal, vale a pena aí dar uma pesquisada aí. Fora isso, outras ferramentas aí, beleza? Mas aí, beleza, eu falei das ferramentas básicas que você pode usar como joguinhos e etc. Mas e para aí um adolescente aí que já pegou o básico aí lá no Scratch, beleza? E quer ir mais além, beleza? Quer avançar nesses conhecimentos e como que ele pode fazer? Aí sim, galera, a gente pode introduzir o que a gente chama de linguagem de programação. Dentre todas as linguagens de programação, existem várias aí. Eu vou deixar aí para vocês a mais simples, mais amigável, que é a queridíssima Python, beleza? Python é uma linguagem excelente para quem está começando, tá ok? Tem uma sintaxe bem simples. O inglês é a sintaxe do inglês do Python. É bem simples, é bem legal, é divertido aí você aprender Python, beleza? Muitos cursos online aí você pode utilizar para aprender Python aí como própria plataforma de Admin ou Udemy, né? Que tem vários cursos de diferentes níveis que ensinam Python do zero, cursos gratuitos, cursos pró e etc. Fica a critério de cada um de vocês aí, beleza? É claro, né? E para quem gosta aí de criar aplicativos e games, beleza? Falei de Python aí, né? Python aí, né? Aquela de começo aí a galera fala, beleza, cara, eu sou viciado em games aí. Meu filho passa muito tempo jogando games, ele curte. Aí resolve entender como que funciona por trás dos games, que é virar um desenvolvedor de games aí, ou desenvolver app para celular. A gente tem, galera, o Mighty Aple Inventor, galera. Ele é uma ferramenta que permite que você crie aplicativos para Android sem precisar codificar diretamente, beleza? Também temos aí o Unity, que é perfeito para criar jogos. Ele permite que você comece com tutoriais guiados aí para entender o básico, o design, a lógica aí. É bem legal, super divertido, beleza? E é claro, a gente não pode esquecer aí do Arduino aí, beleza? Arduino, galera, é uma tecnologia de prototipagem, né, que a gente fala. É muito legal para adolescentes que curtem a parte de robótica, que é uma coisa que está super em alta, avançada hoje em dia, e a parte de eletrônica aí, beleza? Com o Arduino, galera, é possível a gente criar projetos reais e interativos como sensores de movimentos, luzes programáveis, que torna a programação muito mais tangível, beleza? E o mais importante, eu acho que todo mundo quer saber, né, tá, você falou de pra começar, pra adolescente, e blá, 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 e etc. Mas qual que é o impacto que isso vai ter no futuro aí, das pessoas que se aventuram por esse caminho aí? Fala pra mim. Tá, então, qual é o impacto no futuro? Por que investir tempo e esforço para aprender programação aí e lógica tão cedo? Pergunta de um milhão de dólares. Ótima pergunta, não é mesmo? Então, primeiro, galera, porque as carreiras ligadas a tecnologias estão crescendo absurdamente aí, em modo acelerado aí, beleza? Mesmo em áreas aí não relacionadas diretamente com a tecnologia, a programação aí traz uma habilidade chamada pensamento computacional aí, galera, que ajuda as pessoas a resolver problemas de forma estruturada, beleza? É exatamente isso, né? É algo aí que vai, né, como se diz, vai além do mercado de trabalho, né? Estudos aí mostram que jovens que aprendem programação desenvolvem o que a gente chama uma mentalidade mais resiliente, porque eles estão acostumados a falhar em coisas de erros. A programação trata disso. Encontrar erros, coisas de erros, bugs e bugs, beleza? Então, galera, isso aí se traduz em outras áreas da vida, aí pra você lidar com falhas, lidar com erros, mantendo a calma aí, buscando a melhor forma possível de se resolver isso, beleza? Além disso, né, a programação é lógica computacional e ela incentiva aí o trabalho em equipe, beleza? Incentiva a sua criatividade, porque muitos projetos aí de programação, galera, envolve aí o que a gente chama de colaboração, beleza? Seja pra resolver bugs ou criar algo novo aí, beleza? E isso aí ajuda a desenvolver habilidades aí de comunicação e trabalho em grupo, muito importante aí para o mercado de trabalho em geral ou na vida em particular da pessoa, beleza? Agora, pra quem está ouvindo aí, né, ouvindo e assistindo esse vídeo, ou simplesmente só ouvindo aí, fazendo outras coisas, e quer que seu filho ou sua filha se interesse aí por programação, você tem alguma dica? Claro que tem, né, tem um vídeozão gigante desse, eu não vou ter uma dica pra vocês, bora, dica número um, galera, tornar a experiência divertida e baseada aí em projetos, beleza? Então, se a criança gosta de games, por exemplo, comece ensinando aí como criar um jogozinho simples pra ela, se ela adora redes sociais, que tal mostrar aí como que funciona o código por trás de um site, beleza? Outra ideia, galera, é incentivar a criação, né, de algo com valor pessoal pra ela, como um aplicativo que ajuda a organizar os estudos, um to-do list aí, ou um site sobre um determinado hobby, um blogzinho, beleza? E quando eles vêm a utilidade que estão fazendo, cara, o interesse só aumenta e aí não para mais. Bom, eu acho que, né, a gente conseguiu explicar aí bastante, né, sobre a programação pra crianças e adolescentes, começamos aí pelo porquê, depois a gente falou aí como começar, as ferramentas, e o impacto que aprender essas skills aí pode ter no futuro aí dessas crianças aí. Agora, né, espero que quem ouviu até agora, se sinta inspirado a apresentar aí isso aí no universo aí, pra uma criança ou adolescente, a programação é mais do que uma habilidade técnica, é uma forma de empoderar a nova geração a entender, né, e a criar novas coisas para o mundo digital, beleza? Muito obrigado a todos aí que nos acompanhou até aqui, se gostou desse episódio aí, compartilha aí com seus amigos, familiares, é isso, beleza? Só uma observação aqui, né, que esse vídeo foi especial para o trabalho da minha faculdade, licenciatura em matemática pela UNES aí, beleza? Então esse vídeo é especial pra esse trabalho aí, ok? E é isso, galera, logo mais eu vou trazer, esse é o primeiro vídeo, eu vou montar uma playlist de novos vídeos abordando esses temas aí, ok? Então até a próxima, pessoal. Lembre-se, com um pouco código podemos construir um futuro cheio de possibilidades, beleza? Thank you guys, se cuidem, até a próxima, valeu!